E aí pessoal do canal beleza? Hoje a gente vai fazer um passeio aqui pela cidade aqui mostrar aqui pra vocês aqui tá? Beleza? Vamos lá? Tá gravando aqui tá? Tá gravando aqui. Agora a gente vai ver que vocês estão aqui. Vamos lá. Um passeio aqui. A gente vai ver o que vocês estão aqui. Vamos lá. Vem. 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 Se inscreva no canal. Aqui é mais uma praça aqui, foi podada as árvores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É por aqui que dá pra ver aquela ponte lá do Lago. Só que daqui eu não tô vendo aqui que tá muito claro. E aí 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 Um minuto, um segundo. Eu queria ter visto aquele passarinho lá, o amarelinho, ó. Sim, o amarelo é macho, né? É, eu acho que é o macho. Até que fazer caminhada aqui tá bom que tá caminhada aqui. De manhã a tarde sim. Olha só a lua. De dia a lua. Olha lá. Olha aí pessoal, um escorpião gigante. Esse aqui é um dos passarinhos menor do Brasil. Olha ali ó. Olha ali ó. Olha lá o tamanho. Eu vou, que tá contra o sol. Então pessoal, finalizar o vídeo do passeio aqui na região aqui. Pé de jaca. Chegamos aqui nos pés de jaca ó. Outra aí ó. Tô achando que tem alguma jaca madura ali. Olha os passarinhos aí. Passarinho mansinho aí na areia ó. Comendo jaca. Comendo jaca. Acho que é sabiá. Olha ela aí ó. Tem uma assim ó. Olha. E aí. Esse é o pardal. Vamos lá.